Se você não me quer mais, me diga logo Por que não sou o seu palhaço, meu bem? Eu não consigo mais olhar em seu rostinho Depois que soube que você tem outro alguém Aquele encontro que marcamos pra amanhã Não me espere que eu não vou comparecer Porque depois de tudo isso que me fez O meu remédio é somente te esquecer Eu me recordo quando eu te conheci Você olhou sorridente pro meu lado Jamais pensei que você fosse tão maldosa Fingiu-me amar e deixou-me desprezado Já não existe mais nada entre nós Por isso então está tudo terminado Vai procurar um outro qualquer palhaço Para sofrer e te amar sem ser amado Eu me recordo quando eu te conheci Você olhou sorridente pro meu lado Você olhou sorridente pro meu lado Jamais pensei que você fosse tão maldosa Fingiu-me amar e deixou-me desprezado Já não existe mais nada entre nós Por isso então está tudo terminado Vai procurar um outro qualquer palhaço Para sofrer e te amar sem ser amado Para sofrer e te amar sem ser amado